Capítulo 268 Cuidando Dela O mestre Tegan explicou, os clones das sombras não são apenas pós-imagens. Eles também podem distrair o inimigo enquanto atacam. Tem inúmeros usos. Uma imagem apareceu na mente de Zalfeng. Quando atacou, várias sombras de si mesmo com as mesmas ações atacando o inimigo. Claro, esse poder precisava ter alcançado um certo nível de cultivo, mas não importava o objetivo de Zalfeng já havia sido realizado. Depois de reparar o manto das sombras, o poder de invisibilidade aumentou drasticamente, especialmente quando ele estava imóvel. Dentro da escuridão, esse poder seria duas vezes maior. Quando Zalfeng ativou o efeito de invisibilidade, mesmo aqueles no reino espiritual verdadeiro não conseguiriam percebê-lo na escuridão sem procurar atentamente. Para os próximos dias O pessoal do palácio do Lorde da cidade percebeu que a frequência de Zalfeng visitando a montanha Tegan estava aumentando. Houve momentos em que Zalfeng nem mesmo retornou por alguns dias. Rumores começaram a difundir ao público de que o mestre Tegan tinha tomado Zalfeng como discípulo pessoal, mas, independentemente da verdade, a relação entre os dois não era simples. Esta foi uma boa notícia para a família Liu. Por causa do Lorde da cidade, o mestre Tegan e a família Liu mantiveram um relacionamento ruim entre eles. O mestre Tegan teve um alto status e foi classificado como um dos dez melhores ferreiros, era possível que ele estivesse até mesmo no top 5. O que era mais importante era que este mestre tinha, segundo rumores, uma conexão com a seita Sangue de Fero. A família Liu sempre quis construir um bom relacionamento com o mestre Tegan, mas não houve muito progresso. No entanto, agora o genro do Lorde da cidade ganhou o respeito do mestre Tegan, este foi um bom sinal. O Lorde da cidade do Lago Inundante até chamou Zalfeng para uma conversa. Feng-er, se você for capaz de se tornar o principal discípulo do mestre Tegan, isso será de grande ajuda para a família Liu da cidade do Lago Inundante. O Lorde da cidade falou como se ele fosse o pai de Zalfeng. Zalfeng rejeitou sem rodeios. Mestre Tegan adoraria levá-lo como discípulo, mas Zalfeng não queria ser profundamente distraído nas artes da ferraria. Ele nunca esqueceu sua missão. Com o passar do tempo, Zalfeng gradualmente se tornou mais ocupado. Ele ficaria na montanha Tegan e ouviria os ensinamentos do mestre Tegan. Zalfeng também o ajudou a fabricar algumas armas, uma delas chegando mesmo ao nível espiritual. O processo de elaboração foi suave e a compreensão de Zalfeng sobre forja melhorou em uma grande margem. Mestre Tegan ficou extremamente satisfeito. A progressão de Zalfeng foi maior do que suas expectativas. Tudo isso foi por causa da reparação de armas que lhe foi confiada. Enquanto isso, faltam apenas dois meses antes da data do casamento entre Zalfeng e Liu Kinjin. Liu Kinjin, sua futura esposa, foi ignorada. Afinal, Zalfeng estava usando a ideia de construir um bom relacionamento com o mestre Tegan para sair e isso era algo que até mesmo o Lorde da Cidade apoiava. Inicialmente, Liu Kinjin conseguiu segurá-lo, mas, à medida que a data do casamento se aproximava, não conseguiu mais. O casamento era uma coisa extremamente importante para as mulheres, mas Zalfeng nunca foi se encontrar com Liu Kinjin. O que Zalfeng pensa de mim? Liu Kinjin estava ligeiramente estressada e seus olhos apresentavam insatisfação toda vez que via Zalfeng. Depois do dia em que a data do casamento foi marcada, a imagem de Zalfeng em seu coração começou a mudar. Inicialmente, Zalfeng era um jovem domador de bestas cuja aparência era 108 mil dobras diferentes do marido ideal de Lin Kinjin. Mas depois, esse jovem ficou envolto em névoa e a cada prova revelaria novas forças e potenciais. Uma misteriosa linhagem ocular, habilidades extremas de tiro com arco, domesticação de animais, talento que fez até mesmo mestres ferreiros admiravam. O desempenho deste jovem foi completado com confiança e tranquilidade a cada momento. Luzes de todos os tipos brilhavam sobre ele. Qual pessoa de sua idade na área do Lago Inundante poderia competir com ele? Liu Kinjin teve que admitir que este era um jovem com potencial ilimitado, e que ele começou a se aproximar da imagem de seu marido ideal. O mais importante era que ele era o único destinado à sua vida. Neste momento, Liu Kinjin conseguiu aceitar esse futuro marido, mas o único problema era que Zalfeng estava sempre ocupado e praticamente a ignorava. Finalmente, neste dia, Zalfeng finalmente chegou a se encontrar com Liu Kinjin. O último soltou uma respiração. Não importa quão duro possa ser um jovem, eles ainda entenderão a realidade. Ela não acreditava que a outra parte pudesse ignorar seu encanto. Kinjin, vou ajudar o mestre Tiegan a fazer um item de nível espiritual e talvez eu fique na montanha Tiegan por um mês. Porque o Lorde da cidade está ausente, você poderia dizer-lhe isso? Zalfeng imediatamente lhe contou o motivo pelo qual ele a visitou e, depois disso, já estava saindo. Um mês? Liu Kinjin estava atordoada. Sentiu-se como se tivesse caído das nuvens em um abismo. A frieza e a ignorância dessa juventude ultrapassaram sua imaginação. Claro, essa era ela. Se fosse alguma outra garota, eles já teriam quebrado. Espere! Uma voz nítida interrompeu os passos de Zalfeng. Zalfeng parou, com um olhar intrigado em Liu Kinjin. No momento em que os olhos de Liu Kinjin ficaram frios e Zalfeng finalmente percebeu o problema. Caramba, eu esqueci uma coisa tão importante. Os pensamentos de Zalfeng oscilaram. Desde a data do casamento, ele estava planejando em como escapar ou estava ajudando o mestre Tiegan, ignorando sua futura esposa. Zalfeng estava preocupado que Liu Kinjin veria que algo estava errado. Se esse detalhe fosse o motivo pelo qual seu plano falhou, não valeria a pena. Eu sei que você esteve ocupado nos últimos dias, mas sobre o nosso casamento. Liu Kinjin não sabia o que dizer e se sentiu um pouco envergonhada. Sob seu véu, seu rosto ficou vermelho. Isso foi algo que Zalfeng não conseguiu ver. O último já havia percebido que sua ignorância poderia ter deixado uma falha para trás e estava inclinado a pensar em como consertar. Como devo compensar isso? Os pensamentos de Zalfeng se agitarão. A coisa mais importante agora era acalmar o coração de Liu Kinjin. Como eu deveria estabilizá-la? Está certo? Cuidar dela um pouco. Os pensamentos de Zalfeng foram rápidos e apressados. Ele não sabia muito sobre os relacionamentos e ele nem sequer parou para pensar direito sobre isso. Afinal, ele ainda estava crescendo, e ele só queria se concentrar no cultivo. Além disso, a fusão com o óleo espiritual de Deus fez com que o estado de espírito de Zalfeng ficasse calmo e ter uma atitude absolutamente fria. Tudo o que Zalfeng precisava fazer era abrir o óleo espiritual de Deus. Isso permitiria que ele visse através da carne, por mais que fosse uma menina feia ou bonita, elas ainda eram uma combinação de ossos, sangue e força verdadeira. Logo depois, Zalfeng pensou em como deveria cuidar de Liu Kinjin. Kinjin, eu sei que quase esqueci sobre nosso casamento. Desculpe-me por isso. Os olhos frios de Zalfeng de repente ficaram quentes e um leve sorriso apareceu em seu rosto. Liu Kinjin hesitou. Quando foi que a atitude desse cara mudou? No entanto, ela teve que admitir o fato de que, depois de ter visto só frieza por parte de Zalfeng, era raro ver sua atitude calorosa. Do fundo do meu coração, tudo o que eu desejava fazer era admirar sua beleza, nunca tive pensamentos de me casar com você. Nunca pensei que os céus fossem tão agradáveis. Tudo é como um conto de fadas. Zalfeng continuou inventando histórias sobre cuidar e suas ações estavam cheias de compaixão. Olhando para o jovem em sua frente, Liu Kinjin não podia deixar de ficar um pouco surpresa. Ela não achava que esse jovem ignorante iria se confessar e expressar seu amor verdadeiro. Enquanto Zalfeng falava, ele também estava prestando atenção na expressão de Liu Kinjin, mas ela não pareceu mudar muito. Será que não estou me importando o suficiente? Zalfeng respirou profundamente e deu um passo à frente antes de, com uma mão, envolver sua cintura. Você? Liu Kinjin não esperava que Zalfeng fosse tão corajoso para envolver seu braço em torno de sua cintura. Ela exclamou e instintivamente ativou o poder da linhagem. No entanto, o movimento de seu poder de linhagem ativou a linhagem de Zalfeng. Talvez fosse porque o poder da linhagem de Liu Kinjin estava ameaçando, uma pequena luz azul fraca apareceu nas profundidades azuis de sua pupila esquerda. Imediatamente, Liu Kinjin só sentiu sua linhagem tremer e congelar. Zalfeng adicionou mais força à mão e gentilmente puxou para seu abraço. Por causa da supressão do poder da linhagem, Liu Kinjin não conseguiu se mover e seu coração começou a bater rapidamente. Na verdade, é muito bom abraçar o corpo de uma mulher. Pensou Zalfeng, mas a maior parte de sua atenção ainda estava focada na expressão de Liu Kinjin. A expressão de Liu Kinjin era mista, continha vergonha, raiva e um pouco de vulnerabilidade. Na realidade, o poder da linhagem de Liu Kinjin estava congelado e era difícil para ela respirar mesmo. Claro que ela se sentiria indefesa. Parece que meu cuidado ainda não é suficiente. Zalfeng suspirou. Ele baixou a cabeça e gentilmente beijou a testa de Liu Kinjin. Você? Como você se atreve? Liu Kinjin ficou totalmente atordoada. O embaraço, a raiva, e emoções de todos os tipos giravam em sua cabeça. Vendo que a expressão de Liu Kinjin não estava certa, Zalfeng imediatamente soltou a menina que poderia destruir países com apenas sua aparência. Naquele momento, a força verdadeira de Liu Kinjin emanou e uma aura do meio passo do reino espiritual verdadeiro apareceu. Nada bom. Zalfeng finalmente percebeu que seu cuidado fora exagerado. Seu? Seu sem vergonha. A voz de Liu Kinjin estava misturada com constrangimento e raiva, mas ela parou antes que ela pudesse completar sua frase. Ela queria chamar Zalfeng de bastardo sem vergonha, mas ele era seu futuro marido. O dedo que estava apontando para Zalfeng não sabia se deveria retirá-lo ou não. Kinjin, eu não tenho intenções doente. Eu só queria cuidar de você. Zalfeng ficou sem palavras. Estou bem. Liu Kinjin olhou profundamente para ele quando seu coração, como uma água parada, se acalmou. Este jovem era seu futuro marido e mais perto do marido ideal em sua mente. Além disso, sendo seu futuro marido, suas ações naquele momento não foram inapropriadas. Hum? Isso é bom. Eu vou para a montanha Tiegan agora. Você pode dizer isso ao Lorde da Cidade. Zalfeng soltou um suspiro e voltou ao seu habitual e frio eu e então desapareceu. Se foi. Liu Kinjin parou. Esse cara apenas se confessou, então abraçou e a beijou. E então em seguida desapareceu como se nada tivesse acontecido. O que? O que ele pensa de mim? Olhando para a direção do jovem de cabelos azuis que acabara de desaparecer no escuro céu noturno, Liu Kinjin não sabia o que dizer. Obrigado.